Música Ei dor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E aí dor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E aí dor, eu não te escuto mais E aí dor, eu não te escuto mais E aí dor, eu não te escuto mais É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E aí dor, eu não te escuto mais É pra lá que eu vou E aí dor, eu não te escuto mais E aí dor, eu não te escuto mais E aí dor, eu não te escuto mais É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E aí dor, eu não te escuto mais 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 E aí